Olá galera, aqui quem está falando é o Mandrake e eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série da Master Liga E o jogo de hoje é contra o Todo Poderoso Timão Um jogo muito difícil A gente vai jogar aqui na areia da Joinville E o nosso time já está completinho E pelo incrível que pareça, o nosso time spirit do Joinville é maior que o do Corinthians 95 contra 88 Mas mesmo assim, isso não vai afetar muito, né? Porque o time do Corinthians joga muito mesmo Tem grandes jogadores, cara, que esses caras são ferradones Então vai ser um jogo muito difícil aí para o Jack Mas vamos ver aqui se a gente consegue superar o Corinthians Se a gente conseguir, a gente vai conseguir se manter aí no topo da tabela Que está muito emocionante aqui essa série Está muito legal fazer com o Jack Esses jogadores aí que ninguém conhece do time do Jack E está fazendo grande sucesso Então vamos para o jogo, galera, contra o Corinthians E o jogo aqui já está para começar Jogando na arena Aqui é complicado, hein? Jogar aqui na arena, Joinville É complicado ganhar da gente Mas vamos ver Complicado assim, né? Começou a ficar complicado agora Porque no começo da série Era uma coisa terrível jogar em casa Mas agora não Agora o time está unido O time spirit alto O time do Corinthians agora vai vir aqui para tentar vir para cima Sufocar, mas a gente vai tentar responder A altura Não vamos deixar o time do Corinthians aí Crescer no jogo Vamos tentar colocar nosso ritmo de jogo E tentar vencer essa partida Que realmente vai ser muito difícil Estou falando muito que vai ser difícil Às vezes pode ser fácil Mas acredito não Que o Corinthians vai jogar muito E vai dificultar muito para o Jack Vamos embora A partida começou Vamos ver o que a gente consegue fazer Contra o todo poderoso timão Corte real Chutou Gol Cássio Que defesa do goleirão Cássio Que também chute O corte real Joga muito esse cara Ele joga muito a bola Está jogando muito bem aqui no Jack Não é à toa que tem muito time interessado nele Só pela campanha que ele está fazendo aqui agora Sendo o artilheiro do time Jogando realmente muita bola Aqui o Alenjo na cobrança do escanteio Cobrou bem Baçando de cabeça Passa Aperta demais essa bola Olha o time do Jack pressionando o Corinthians O Corinthians não está conseguindo fazer nada Está conseguindo fazer nada E quase toma o primeiro gol aqui nesse ataque do Jack Vamos embora meu Jack Vamos embora Vamos tentar realmente abrir esse placar E deixar o Corinthians numa situação muito difícil na partida Boia Consegue ganhar de cabeça na dividida Boia está jogando muito também esse cara Como que joga o Boia? Como joga o Boia? Mas olha a bola para o Alejo Boa bola O Alejo Chutou para o gol Cássio De novo Alejo com corte Olha que perigoso Se deixar dominar é perigo Deixou dominar Corte real Vai fazer o gol Chutou para o gol Gol Do Joivini Corte real No número 11 Abre o placar para o time do Jack Merecido Merecido porque o Jack já estava em cima Estava pressionando para fazer esse gol E o corte real não perdeu O Cássio não saiu da bola Aí ficou fácil Só chutar colocadinho Que nesse pés Todo goleiro aceita Vamos ver se na atualização Arruma isso Estou torcendo para isso arrumar Por mais que eu fiz o gol Era para estar na rão no gol Enfim Mas essa é uma crítica Mas enfim Vamos embora 1x0 O Gil ali ficou para trás O corte real conseguiu ganhar Ele tentou dar o bote Aí você tentou dar o bote E você se perdeu todo Não era para você ter feito isso E o corte real não tem nada a ver com isso Chutou no cantinho No Cássio O Cássio aceitou Jack 1 Corinthians Aí 0 Estamos jogando bem Estamos jogando bem Vamos continuar na ponta Se continuarmos jogando assim Isso é muito importante Olha só Olha o Baçano Olha que lançamento Para o Alejo Que lançamento Para o Alejo Que pode estar de saída Do Jack Bom dream do Alejo Bom dream do Alejo Pode chutar para o gol Chutou para o gol Alejo Cássio Que defesa E fim de primeiro tempo Galera Join em Viliu Corinthians 0 Estamos ganhando Estamos jogando realmente bem Contra o Corinthians Uma coisa que eu pensei Que o Corinthians Ia dificultar o jogo Mas não Teve mais posse de bola Mas nenhum chute para o gol A gente deu 5 finalizações Somente 3 foram para o gol Mas jogamos realmente melhor Que o time do Corinthians Então vamos ver como está o time aqui Se alguém cansou Corte real cansou Mas ele vai continuar no jogo Porque ele joga muito Então vou tirar aqui o Gordilho Vou colocar o Galarja Garoto da base que joga muito E o Maestro aqui No lugar do Alejo Vamos ver como o time vai se comportar agora Com essas substituições aqui Esse segundo tempo Promete ser muito eletrizante Promete ser muito bom Vamos conferir aí Para ver que o Corinthians vai tentar fazer Contra o Jack Boa tabela Danilo Com o Mark Leilov Chega Alon Consegue tomar a bola muito bem Bastando Com corte real Boa bola no segundo gol Olha o segundo gol do time do Jack Corte real Chutou para o gol 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 Do Joe Vini Corte real O matador Esse cara está em uma ótima fase Mas que assistência também do Bassana Jogou ali no meio da zaga do Corinthians No meio da zaga do Timão Uma das melhores zagas que tem aí E o corte real não perdoou O Cássio saiu Mas ele deu um toquinho ali Meio que por cima No cantinho do Cássio Para fazer o segundo gol dele no jogo O segundo gol Na partida 2 a 0 Joe Vini Em cima do Corinthians Uma vitória que vai dar Muita, muita moral Para esse time Muita moral para esse elenco Que está em primeiro Colocado no Brasileirão Flamengo em segundo Vamos torcer para o Flamengo perder Para a gente abrir mais ponta E se distanciar Aí do Flamengo E dos outros times Com certeza Consegue o drible Bom drible Agora o Galar Chutou Pugou Chutou fraquinho Ficou muito fácil Para o Cássio fazer a defesa Com arca Boa bola com arca Boa bola com arca Pode cruzar Se cruzar é perigo Cruzou arca rasteiro Mas ficou muito fácil Para a defesa do Corinthians Tirar Mas a bola fica com o Pelé Nerd Joga a bola com o Boia Tenta o drible Boia Consegue o drible Pode chutar para o gol Boia Se sai esse chute Seria muito bom Mais fim de jogo Aqui na arena Joinville Joinville 2 Corinthians 0 Timão Perde o Corinthians E o Joinville Segue na ponta Do campeonato brasileiro Esse resultado Foi muito importante Para o time Pegar mais motivação E seguir aí Como líder Do campeonato Corte real Novamente Como o melhor Na partida Esse cara Está jogando Realmente Muita bola Fez mais dois gols Provavelmente assumiu A artilharia Do campeonato brasileiro E vamos conferir aqui Os outros resultados Atlético Mineiro Ganhando do Vasco Por 1 a 0 Goiás ganhando Atlético Paranaense Por 1 a 0 Grêmio empatando Com o Havaí 0 a 0 O Inter Ganhando a Chapecoense 2 a 0 O resultado do Joinville 2 a 0 Sobre o Corinthians A Ponte Preta Perdendo para o Coxa Por 3 a 0 Palmeiras goleando O Cruzeiro Por 4 a 0 Aí sim Palmeiras Santos ganhando O Figueirense Por 1 a 0 E o Flamengo Também ganhando Do São Paulo Por 1 a 0 E o Sport ganhando Do Flu Por 1 a 0 Aqui a tabela Do Brasileirão Joinville segue Na liderança Com 26 pontos Seguidos do Flamengo Com 25 E o Corinthians Que a gente deixou Mais para trás agora Com 20 pontos E o Grêmio ali Na quarta posição Também com 20 Aqui na zona de rebaixamento Temos a Vaí Chapecoense O Vasco E a Ponte Preta Ainda nada mudou E o Vasco Perdeu mais uma Aqui no PES também Galera Aqui teve uma atualização Nas negociações E aqui para o Alejo Estão pedindo agora 32 milhões 794 mil Essa é a negociação O dinheiro que a gente vai ganhar Para o time do Jack Vamos ver aqui Se a gente aumentar Se ainda tem a chance De contratar Afinal Fica 72% O que eu vou fazer galera Deixa eu ver aqui Se eles tem os jogadores Aqui melhor Pera aí Os jogadores bonzinhos Na verdade não tem Tudo cara ruim Não tem nenhum cara bom Então vamos fazer assim Eu vou aceitar sim Que o Alejo vai embora Por esse valor Para a gente montar Um grande time Eu sei que tem muita gente Que gosta do Alejo Que gosta do Lobato Alejo Lobato Mas esse dinheiro Desse cara Vai ser fundamental Para a gente conseguir Montar um bom elenco Por mais que Vai fazer muita falta Mas a gente tem jogadores Para repor Que estão jogando A altura do Alejo Que o Alejo não está jogando Tão bem assim Aqui no Jack Então eu vou aceitar Por conta disso Espero que vocês aceitem Que vocês entendam Porque nós precisamos De dinheiro aí Para montar um grande elenco E no meio da temporada Quando começar as negociações Eu vou montar um time Muito legal Vocês vão gostar bastante E claro Vocês vão me ajudar E muito dando indicação De jogadores Que eu já sei alguns Que vocês já me deram Como o Malco do Corinthians Que é novo E a gente pode contratar Para o time do Jack Bom galera Agora a gente vai jogar Aqui no Mineirão Contra o Cruzeiro Outra grande partida Cruzeiro que está em quarto Colocado Então vai ser uma partida Também muito difícil E agora O corte real Não vai jogar nessa partida Que ele veio ruim Que vai jogar Vai ser o Arca Que veio muito bom Para esse jogo Esse é um jogo difícil No Mineirão Cruzeiro é muito forte Muito importante Outra vitória Aqui em cima De outro adversário Que está brigando Pela liderança do campeonato Vamos ver se a gente consegue Se a gente conseguir A ponta é nossa E ninguém tira Porque o próximo jogo Galera É contra o Flamengo Esse realmente vai ser difícil Bom galera O jogo aqui Está prestes a começar Contra o Cruzeiro Aqui no Mineirão Jogo difícil O Cruzeiro tem um elenco Muito forte O elenco muito bom O Willi aí Que é rápido pra caramba Aí está o Boia O nosso grande volante Está jogando Está numa excelente fase Ele está para cima Piscando Desde aquele episódio Ateriores Três episódios atrás O Boia está jogando Muita bola O volante aí Que está representando muito Está jogando realmente Assim impecável O cara está impecável Na partida Marca bem pra caramba Erra alguns passos Mas isso é normal Todo jogador erra A escalação do Cruzeiro Depois a gente vai ver A escalação Do time do Jack É um time Muito ofensivo o Jack Ele não está jogando atrás Diferente de grandes times Que faz uma formação Um pouco mais defensiva O Jack não Joga no 4-3-3 4-2-1-3 Mas na verdade é 4-3-3 Muito equilibrado O time do Jack Muito bom Muito forte Aí o Alejo aí As últimas partidas Do Alejo Até abrir as negociações Que ele vai embora Dia 1º de Julho Aqui no PES Então vamos ver Se ele consegue Representar E fazer uma grande partida Nas suas últimas partidas Aqui no Jack Boa Gordilho Boa Gordilho Arca Joga a bola com o Alejo Boa bola com o Alejo Olha a chance do gol Do time do Jack Vai cruzar Cruzou para o Kelvin Chega A Zague consegue tomar Manás Erra o passe Manás Joga para o Henrique Gordilho consegue Se antecipar Chegou bem Chegou bem Puxando contra-ataque Para o Jack Joga com o Arca Olha a chance do gol Arca consegue o drible Bom drible Olha o Arca chegando Tentou mais um drible Tentou fazer a jogada De Vidoval Perdeu a bola Tá jogando bem Mas boa bola para o Arca Olha a chance do gol Do Joinville Arca pode topar o gol Não chutou E vai ser apenas Escanteio para o time do Jack Uma boa jogada ali Do Alejo Com o Arca Escanteio Vamos ver se a gente consegue Cobrar na cabeça De algum jogador nosso Aqui Cobra para o Gordilho Olha a sobra A bola fica com o Alejo ainda Pode Ah Alejo Que isso Pô dominou errado a bola Dominou errado A bola sai para a lateral O Juizão ainda vai deixar cobrar Joga a bola aqui com o Bassano Bassano joga mais na frente O cruzamento errado E vai acabar o jogo aqui Galera o primeiro jogo Não né Vai acabar o primeiro tempo Bota com o Fabio Vai jogar lá na frente O Juizão vai apetar Fim de primeiro tempo Cruzeiro zero Joinville também zero A gente está sentindo muito A falta do corte real Ele veio ruim pra caramba Fisicamente Então eu preferi não escalá-lo Para não fazer uma partida ruim E perder a motivação Que ele está ganhando No campeonato Então vamos tirar Quem né Até fazer enrolada agora Vamos colocar aqui o Maestro Que ele está bem O Galarjo Não vou tirar o Galarjo não Vou colocar aqui o Galarjo No lugar do Bassano Aí sim Agora sim o time Vai ficar muito mais ofensivo Muito mais para frente O Bassano está fazendo Uma boa partida Mas o Gordilho Não dá para tirar Que ele está fazendo uma partida Uma das melhores partidas dele Aqui no campeonato Até agora Bom lançamento Boa lançamento Para Mena Mena pode cruzar Se cruzar é perigo Cruzou para Rascaeta Na chance do gol do Cruzeiro Rascaeta tentou o drible Conseguiu o drible Consegue tirar Manazepu E joga lá para frente Tira da área Mas a bola fica com o Joinville Rimont Joga com o Kelvin Kelvin com arca Kelvin é muito rápido Kelvin é muito rápido Kelvin é muito rápido Bola para o Kelvin Na velocidade Vai chegar a Ceará primeiro Fica com o Maestro ainda Olha a chance do gol do Jack No finalzinho do jogo Perde a bola Maestro Era só dar um toquinho Ali para o lado Ou para o Kelvin Ou para o arca Que ele estava na cara Do gol O juizão Vai acabar aqui o jogo Fim de jogo Cruzeiro 0 Joinville também 0 Chance nenhuma De gol para nenhum dos lados Nenhuma finalização Assim boa Acho que você não me recorde Nenhuma finalização No jogo Como você realmente Isso procede Realmente Foi um jogo Muito ruim 0x0 Um jogo Realmente fraco Sem chute Para o gol Nenhum Merda de jogo E o melhor da partida Foi o Gordilho Realmente jogou bem Marcou Teve alguns toques Interessantes Mas nada demais E aqui os resultados Das outras partidas Vamos torcer para o Flamengo Ter perdido Ou empatado também Para a gente seguir Na ponta do campeonato O Havaí empatando Com o Atlético Paranaense Por 1x1 A Chapecoense Empatando com o Goiás Também 1x1 O Corinthians Ganhando agora Do Grêmio Por 1x0 O Coxa Perdendo para o Inter Por 1x0 O Cruzeiro Empatando com o Joinville 0x0 Figueirense Ganhando a ponte preta Por 2x0 E o Flamengo Perdendo para o Palmeiras Valeu Palmeiras Palmeiras jogando bem Nesse episódio O Palmeiras ganhou de 4 E agora ganhando do Flamengo Realmente bem O Palmeiras Flamengo perdendo Então a gente abre Mais um ponto Ao invés de a gente Perder a liderança A gente abre um ponto Sobre o Flamengo Fluminense ganhando Do Santos por 1x0 O Sport ganhando Do Atlético Mineiro Por 2x0 E o Vasco ganhando Do São Paulo por 1x0 Eita Vasco Aí sim ganhando Do São Paulo São Paulo também Não é muita coisa não É brincadeira São Paulo Não fique com raiva É só uma brincadeira Aí o Jack consegue Abrir dois pontos Na frente do Flamengo Agora Realmente Jack assumindo a ponta E dizendo que Ele vai brigar Para o título Sim Realmente Eu não esperava isso E a gente está jogando Muito bem com o Jack Apesar dessa partida Contra o Cruzeiro Foi uma negação Mas a gente está jogando Bem sim com o Jack Flamengo segue Em segundo Com 25 pontos No Corinthians Agora com 23 O Sport com 21 E Fluminense também Com 21 Cruzeiro com 21 Um monte de time Agora vamos ver lá A zona de baixo O Vasco ali Em 17º colocado O Havaí Em 18º A Chapecoense E seguida Ponte Preta Com 4 pontinhos apenas Meu Deus Ponte Preta Vamos jogar bola De verdade Você está jogando Bem pra caramba Está até brigando Para ir para a Libertadores Mas aqui no PES Ai 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 E aqui galera Os jogadores aqui Que eu estou tentando Contratar já Para o time do Jack Esse Comis Aqui ele é do Do Sporting E ele é bom Porque ele tem um overall De 69 E a idade Ele tem 19 anos apenas Então ele é realmente Uma promessa aqui Muito boa E os caras reduziram Colocaram por 2.700.000 Vamos ver se ajustando Eles aceitam ainda Não é muito difícil Eu vou contratar Porque eu preciso realmente Dessa posição Então aqui Eu vou aceitar Esses 2 milhões Vai até diminuir Nosso dinheiro Não tem problema Tem o goleirão Leo Aqui também De São Paulo Praticamente 3 milhões É um goleiro Que tem 25 anos Esse já é um pouquinho Mais velho Não sei se vale Tanta pena Sim Esse aqui eu vou deixar Para vocês comentarem Para mim Se realmente vale Contratar esse goleiro Leo Ou procurar outro goleiro Que vocês sabem Que realmente é melhor Que o Leo E até mais barato Ou enfim Um pouco mais caro Mas que tem um overall melhor E seja mais novo Porque 25 anos Já é Tá certo que para goleiro Não é tão velho Mas realmente Não tem um overall tão alto E o corte real Aqui os caras ofereceram Agora 10 milhões Cara não O corte real Eu não vou vender Por esse preço Nem lascando Ou vocês Aumenta para 20 Ou não vai ter negociação Essa é a lei O corte real É o melhor do time É o melhor do time Corte real Bom galera Eu vou ficando por aqui Nesse episódio E o nosso próximo vídeo Vai ser realmente complicado Então é O primeiro jogo Vai ser realmente difícil A gente vai jogar em casa Contra o Flamengo Que aí se a gente ganha Abre 5 pontos De vantagem Em cima Do Flamengo Se o Corinthians ganhar A gente vai ficar aí Com 4 pontos Na frente do vice-líder Mas se não A gente abre 5 pontos Do Flamengo Que é muito importante O Flamengo vai brigar Pelo título Flamengo O Corinthians aí E o Cruzeiro Acrediteu Que vai brigar Pelo título Junto com o Jack Que a gente não acreditava E agora realmente A gente está Muito bem empenhado Para isso E os artilheiros Do campeonato Como eu disse Agora é o corte real Com 8 gols Em seguida Do Fred com 7 E o Valdívia do Inter Ali cai Ficou em terceiro agora Com 7 gols também Junto com o Fred E o corte real Líder E o artilheiro Disparado Do campeonato brasileiro Será que ele vai conseguir Fazer mais gols Será que ele vai conseguir Manter Esse ritmo de jogo Que realmente está espetacular Vamos ver Só resta esperar Para ver se ele realmente Vai jogar muita bola Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Não esqueça daquela Nossa meta Galera De 20 likes Para chegar ao próximo Episódio aí Beleza? Fique com Deus E até o nosso próximo vídeo Falou